Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação. Adição de três algarismos, mais três algarismos com kuriagari, elevação. Para armar a conta, alinhamos os números por ordem das casas. Oito e três são números da casa da unidade, então escrevemos assim, um embaixo do outro. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Começamos a calcular pela casa da unidade. Oito mais três igual a onze. Elevamos um para a casa da dezena. Em seguida, vamos calcular a casa da dezena. Um mais dois mais cinco igual a oito. Por último, vamos calcular a casa da centena. Quatro mais um igual a cinco. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, setecentos e setenta e sete mais duzentos e dezesseis. Escreveu o um que elevou para a casa da dezena? A resposta é novecentos e noventa e três. Segundo, quatrocentos e dois mais cento e trinta e nove. Vamos resolver como primeiro. A resposta é quinhentos e quarenta e um. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Um, para armar a conta, alinhar os números por ordem das casas. Três, calcular pela casa da unidade. Quatro, elevar para a casa da dezena. Cinco, calcular a casa da dezena. Seis, calcular a casa da centena. Sete, escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. Terminamos aqui o estudo de hoje.